No Vale do Aço, um rapaz de 19 anos, ele foi preso, suspeito de matar um homem de 31 na madrugada dessa quarta-feira em Patinga. A ação criminosa aconteceu no bairro Jardim Panorama. Essa semana você disse sobre esses crimes de homicídios em Patinga. A gente tá tratando mais um aqui, né Marcos? Exatamente. Ontem eu trouxe esse caso aqui no Balanço Geral, que é o Rafael Ferreira de 31 anos, que ele foi encontrado morto em frente à residência dele e o suspeito desse homicídio é um jovem de 19 anos. Nico, por meio de imagens do circuito de segurança, militares conseguiram localizar esse suspeito, que nega a autoria do crime. Ele estava chegando em casa de carro e militares o abordaram. E durante a abordagem ele foi encontrado com porções de entorpecentes e também com dinheiro. No boletim de ocorrência não consta o valor desse dinheiro que estava com ele e também a quantidade, quais drogas estavam de posse desse suspeito. No dia do crime, esse possível autor de 19 anos, as imagens flagraram em toda a ação, ele estava em um carro. Então, a polícia conseguiu identificar a placa e também o modelo do carro em que estava sendo conduzido por esse jovem de 19 anos. E durante a abordagem, esse jovem estava na companhia de um menor de 14 anos, que também estava de posse com uma certa quantia de drogas. Segundo o levantamento da polícia militar, a vítima, o Rafael Ferreira, que foi morto em frente à casa dele, no Jardim Panorama, nessa quarta-feira, a polícia conseguiu fazer o levantamento de que o Rafael tinha desavenças antigas com a família desse suposto autor desse homicídio. E também, segundo a polícia militar, vítima e autor já tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas e, possivelmente, o crime estaria relacionado com o tráfico de drogas. Mas militares ainda seguem na apuração para saber se, de fato, esteja relacionado com o tráfico de drogas. Esse crime também que chocou o bairro Jardim Panorama, no município de Patinga. Eu volto com você, Nilo. É, Marcos, passo para ir para a Patinga, viu, meu amigo? Essa sequência aí está pesada, hein? Está pesada. Obrigado, Marcos. Tendo ainda informação, você volta na edição de hoje do Balan Geral. Não tendo informação e você não podendo vir ao estúdio, boa viagem para você e para Rodney Ferreira. Eu acho que eles voltam daqui a pouco, né?